Remédios caseiros para os calos. Os pés são as partes que mais sofrem em nosso corpo. Para proteger o tecido sensível contra a fricção e a tensão, formam-se os calos. Os pés são um milagre da engenharia, porque foram projetados para fazer frente a muito desgaste e tem uma estrutura muito sofisticada. Pensando nisso, hoje falaremos sobre remédios caseiros para os calos. Os pés são as partes mais usadas e abusadas do nosso corpo. Apesar de serem muito bem arquitetados, ainda assim corremos o risco de ter alguns problemas relacionados a essa parte do corpo. De fato, a maioria dos adultos tem algum tipo de problema nos pés, como o calo e as calosidades. Áreas endurrecidas da pele, que se formam para proteger o tecido sensível do pé contra a fricção e a pressão repetida. Remédios caseiros para os calos da dispensal e o bicarbonato de sódio. Uma das melhores maneiras de tratar os calos e as calosidades, é deixá-los de molho em água morna. Isso amolece a pele morta e ajuda na cura. Coloque três colheres de bicarbonato de sódio em um recipiente com água morna e deixe os seus pés de molho. Ou faça uma massagem nos calos com uma pasta feita a partir de três medidas de bicarbonato de sódio e um de água. O chá de camomila Molhar os pés com chá de camomila diluído, pode ser um calmante, e mudará temporariamente o pH da pele, ajudando a secar os pés suados. O chá mancha os pés, mas essa mancha pode ser facilmente eliminada com água e sabão. Ou amido de milho Polvilhe maisena entre os dedos dos pés, para manter a área seca, e proteger a pele de se descamar. A umidade pode fazer, com que uma calosidade ou calo piore a situação, e possa provocar infecções por fungos. Vinagre Mole um algodão no vinagre amarro com uma faixa ou uma calosidade ou calo. Deixe o algodão empapado com vinagre na região durante a noite inteira. Pela manhã, esfregue a área com uma pedra pomes. Remédios caseiros da gaveta pedra pomes O pó e as pedras pomes, são utilizados para esfregar frigideiras, mas também são muito úteis, para eliminar a pele morta. Depois de deixar os pés de molho em água morna por 20 minutos, use uma pedra pomes, para esfregar os calos e calosidades. Remédios caseiros do congelador Os calos duros podem ser particularmente dolorosos. Se tiver um calo duro nos pés, aplique uma bolsa com gelo na região. Isso vai ajudar a reduzir o inchaço, e aliviar um pouco a dor. Remédios caseiros da geladeira ao suco de limão Faça uma mistura de uma colher de suco de limão com 5 ou 6 tabletes de aspirina triturada. Aplique a pasta diretamente sobre o seu calo e envolva a pele em uma sacola plástica. Mantenha o pé assim durante 10 minutos, tempo suficiente para permitir que a acidez da mistura suavize o calo. Em seguida, esfregue o calo com uma pedra pomes. Aplique a pasta diretamente sobre o seu calo e envolva a pele em uma colher de suco de limão.